E aí, gente! Voltando aqui no Binding of Isaac, vamos ver mais um desafio pra eu completar aqui. Deixa eu ver. Brains, acho que é Brains. Vamos ver essa aqui, acho que eu lembro qual que é. Ah, essa aqui eu tenho bomba. Vou ter que matar as coisas com a bomba e com o peido. Ok. Acho que vai ser divertido. Vejamos. Vou pular do lixo. Será que tem sala secreta? Aê! Ok, vou estourar mais uma aqui. O que é um peido pra quem tá cagado, né? Então nesse aqui eu não vou poder atirar, eu tenho apenas bombas e o peidinho aqui. E era isso. Vamos lá. Vamos lá. O HP. Eu tenho que chegar apenas na mamãe. Tá mostrando ali no canto. Apenas no primeiro boss da mãe lá. Então acho que vai ser tranquilo. Viremos em breve. Nossa, tem muito bicho, cara. Botar a bomba aqui. Passar de mais uma. Nossa, matei os monstros sem querer com a bomba, mas tudo bem. Opa, tem uma pedra aqui. Mais corações. Sala secreta pode ser aqui. Talvez. É aqui mesmo. Vou abrir aqui. Pra entrar na sala de boss. Ok. Ok. Cara, é divertidinho jogar com isso aqui. Será que eu mato com uma bomba? Matar até mato, né? Só que daí apareceu umas aranhas. Caralho, mais aranha, filha da puta. Aí. Mais uma. Voar e velocidade, hein? Interessante. Eu acho que eu vou querer. Talvez tenha sido um erro pegar pacto com o diabo nesse tipo de jogo aqui. Descobriremos em breve. Ok, tá bem mais difícil do que eu pensei que seria. Tá bem mais difícil do que eu pensei que seria. Eu não devia ter entrado aqui, cara. Eu vou ter que gastar muita bomba nessa palhaçada aqui. Morre, por favor. Aí. Ampedinho em vocês tudo aí. Nice. Esses corações azuis aí estão salvando a partida um pouco. Temos uma pedra especial ali. Nossa, nem vi o bicho ali, cara. Ok. Vou ter que usar outra bomba aqui. Aí. Coração azul. Aí, valeu, joguinho. Valeu, humilde. Caralho, não ironicamente eu vou comprar uma bomba ali. Porque, né. Pá, mas aquele item ali é de ganhar o jogo, hein? Nossa, não pensei nisso. Eu vou tentar comprar, se possível. Tô em busca aqui de uma carta interessante. Nossa, esse peidinho foi... Perfeito. Bom, nós temos mais uma sala secreta. Acho que é aqui embaixo. Aí. Hum, eu tava querendo dinheiro, mas tudo bem. Pra comprar o item lá. No fim, a bomba que eu comprei me trollou. Range down, não faz diferença. Vai pular em mim? Vai pular em mim? Vai pular em mim? Vai. Peidinho? Nossa, ele não envenenou. Vou ter que usar mais uma bomba. Mais uma bomba. Mais uma bomba que eu tô errando. Aí. Eu já gastei... Mais a metade das minhas bombas e eu não tô na metade do caminho. Quer dizer... É, até que tô mais ou menos na metade, né? Então vou tentar ser um pouquinho mais aí ganancioso com as bombas. Nossa, esse aqui eu perco o jogo, hein? Esse aqui eu vou trocar todos os meus itens por outros itens aleatórios. Não sei se funciona com os itens que eu comecei. Eu acho que não. Mas eu peguei itens tão ruins. Eu acho que não vai trocar os itens iniciais. É, realmente não trocou. Infelizmente, não foi itens muito bons, mas eu acho que ainda é melhor do que aqueles que eu tinha antes. Conseguimos o bonequinho aqui que vai me seguir e vai me ajudar um pouco com o dano. Sinceramente, vai ser bem legal isso. Caralho, empurrei a bomba, velho. Morre, demônio. Nice. Uma bomba só. Puta, daí complicou, né? Uma bomba só que é uma pílula boa pra achar no momento. Ih, velho, daí. Aí, duas bombas eu já limpei. Cara, tô ficando sem bomba. O que que eu vou fazer, velho? Vamos ver o que tem aqui. Opa. Caixa vai dar umas bombas aí. Necessário. Valeu a pena. Vai que ele morre? Aí. Sala secreta eu ainda não achei nenhuma. Eu acho que ele tem uma aqui. Aí. Uh. Mas hoje, sorte. Você torna imune a queimaduras, confusão, medo, veneno e gases tóxicos. Tá, gente. Eu preciso saber de uma coisa aqui. Eu acho que queimadura não conta andar no fogo, né? É, não conta. Só pra saber. Só pra saber. Opa. Aí eu queria acertar os dois com o veneno. Opa. Toma. Ô, droga. Toma. Essa foi bonita. Sala secreta aqui, talvez. Uhum. Opa. Ah. É mais difícil do que parece isso aqui. Tô perdendo bastante vida inesperadamente. Eu vou usar a carta aqui. Pra acelerar o processo. Ah. O cara empurrou a bomba pra mim, mano. Tem uma pedra secreta aqui. Pelo menos eu consegui um HP. E vamos dar uma besoiada aqui, né? Não. Cara, dá pra... Dá pra conseguir, eu acho. Se eu não gastar muita bomba à toa. Talvez aí conseguir algumas bombas também. Toma pedra aí, otário. Quem sabe eu consegui um item aí pra carregar. Não sei. Olha só, tem vários inimigos que eu preciso de várias bombas, mano. Isso aí tá sendo complicado. Preciso de várias bombas pra matar eles. Isso tá dificultando muito a minha vida. Nossa, 11 bombas, véi. Será que ele morre num pedinho só? Puta, esse bicho aqui vai ser foda, mano. Eu vou precisar de uma bomba pra cada um, basicamente. Caralho, também, né? É, velho. Eu achei que essa aqui não vai rolar, não. É bem possível que aquele pacto com o diabo que eu peguei... Meio que cagou meu jogo. Sala secreta vai ser aqui. É dinheiro, mas não vale a pena o dinheiro. Preciso salvar minhas bombas aqui. Ah, é mesmo, eu tenho um bonequinho aqui que dá dano, né? Completamente tinha esquecido disso. Vou tentar matar as aranhas aqui com o bonequinho. Mais um coração, olha aí. Já temos alguma coisa aí, hein? Nossa, errei os dois, velho. Como esse coração voa, eu não posso dar dano com o sanguezinho ali. Eu tenho que dar dano na raça mesmo. Esse aqui eu posso matar com sangue. Segue eu aqui, aranha. Boa. Deu certo. Ok, temos uma loja interessante. Esse aqui vai ser bom. Uh, esse aqui vai ser interessante também. Cara, eu tô sem bomba mesmo, né? Meu amigo. Vou comprar esse aqui pra proteger meus corações por enquanto. Opa. Opa. Aqui eu posso matar com o meu bichinho. Então vamos tentar fazer isso. Filho da puta. Vem aranha, vem aranha. Quero tentar achar mais alguns corações aí. Vem aranha. Aí, humilde. Cara, eu tô realmente ficando sem bomba, velho. Ai, caralho. Tô meio me arrependendo de explorar aqui. Eu vou esperar meu peidinho. Acho que eu consigo acertar os dois aqui. Aí. Agora as aranhas morrem pro meu troço aqui. Vem cá, vem cá. Aí. Isso aqui vai ser bom também. Uf. Também consigo dar dano nele com o meu bichinho. Então eu vou fazer isso. The tower. Verp. Opa. Isso aqui vai me ajudar na sala de sacrifício. Ok. Então tá decidido. Eu vou jogar sala de sacrifício com... Opa. Mais corações. Com certeza eu vou... Aí, tirei os corações do espinho. Para torná-los acessíveis. Talvez seja um erro isso aqui. Ainda não tenho certeza. Mas vamos lá. Hematemesis. Eu quero ver o que que tem aqui. Aranha. Eu não quero lutar com anjo. É muito arriscado. Ah, eu ganhei dinheiro, velho. Agora nós vamos ver... Por que eu tô sem bomba. É um boss que voa ainda por cima. Então eu não consigo dar dano com o meu bichinho. Eu vou ter que esperar o peido. Vai ter que ser isso mesmo. Acho que ele tá tomando dano pro meu... Eu tô um pouco confuso aí do que que ele tava tomando dano ali, mas tudo bem. Olha, ele tá tomando dano pro meu sangue no chão. Nossa, que nem esperado. Então isso aqui dá dano em coisa que voa também? Ou só alguns bosses? Só em bosses, talvez? Sei lá, velho. Acho que agora ele morre. Não morre não. Mais um. Morreu. Ah, sério que eu ganhei dinheiro ainda, cara? Esse meu trinket vai ajudar um pouco também com as mosquinhas venenosas ali. Bom, essa sala eu acho que eu consigo dar dano com o sangue aqui. Então eu vou fazer isso. E também o peidinho. Devagar e sempre, gente. A gente vai superando desafios aqui. Vai dar um peidão bem no centro ali pra acertar tudo. 69 de dinheiro. Ah, tá brincando que eu vou ter que matar um boss aqui ainda, velho. Mais um peido. Morre, por favor. Ah, muito obrigado. Acertar as três mosquinhas aqui. Ah, acertei tudo. Perfeito. Será que eu entro aqui, velho? Acho que por enquanto não. Consegui uma bomba. Ah, imaginei que a sala secreta ia ser ali. Temos um arcade. Arcade é interessante. Infelicidade, mas... Mais dinheiro ainda. É, no fim eu ter dado dois corações no pacto com o diabo ali foi fatal pra mim, velho. Ah, ali eu joguei errado mesmo. Eu quis ser muito ganancioso e acertar os dois juntos. Nem a pau que eu vou pegar isso aí, meu amigo. Você literalmente não faz nada pra mim no momento. Puta, você... Cara, essa sala... Acho que eu vou morrer aqui. Eu vou usar a carta aqui, porque eu não tenho como matar essas moscas. Eu nem sei o que tá me dando dano aqui, na real. Cara, essa sala aqui foi medíocre, hein? Eu tô achando que o jeito de ganhar esse desafio é... O que é? É pulando os primeiros estágios. Pra guardar as bombas, sabe? Usar só as bombas pra pular as salas e tal. Oh my god! É, gente. Eu acho que já era isso aqui, viu? Antes de entregar a toalha, eu vou tentar jogar os bonequinhos que eu tenho. Nem fudendo, pá. Eu fiquei emocionado, mas na real esse item não faz nada. Porque eu não posso atirar, véi. Opa! Não sei se funciona com o peido, mas se funcionar é interessante. Já ajuda um pouco. Achamos o boss, meu Deus. Acertei os dois. Mas faltou a babanha. Esqueci de pegar a bateria. E é isso, né? Eu posso ir pra luta com meio de HP sem nenhuma bomba. Mas eu acho que vale mais a pena eu tentar achar um coração aqui. Nossa, o bicho me atira, véi. Ah, daí complicou minha vida. Matei, matei. Ah! Ok, ok. Eu ainda acho que eu joguei certo. Eu não acho que eu ia conseguir matar a mãe com meio de vida ali, sem nenhuma bomba. Bom, ficamos por aqui. Na próxima tentativa, quem sabe eu consigo. Eu vou tentar mudar um pouco a minha estratégia. Pra ver se eu consigo fazer esse desafio aqui. Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.